Esgraçada Essa gata veio aqui me arranhar e saiu correndo O primeiro que mandou aqui foi o Rodrigo Sala Ele mandou esse Robozito Que deu a intenção Aqui parece que é para ser um robô gigante E aqui talvez umas ruínas Uma cidade, alguma coisa assim E ele falou que É um toque sobre a objetiva atmosférica E iluminação de destaque Entre aspas Não sei como chamar Mas resumindo, são luzes que saem de determinados objetos Para dar contornos e vidro planos Assunto que tem dificuldade E acho legal mostrar para a galera Junto a isso, mostrar coisas grandes Tem muitos detalhes Mostrar que o objeto retratado é gigante Então esse aqui também Acho que em relação aos valores A organização de formas É até bem claro O que é aqui Não está nada muito misturado Sim Mas uma coisa que com certeza a gente poderia comentar aqui É em relação à perspectiva E como organizar a perspectiva Para fazer esse robô aqui Essa criatura parecer grande Essa criatura Essa imagem aqui no photoshop Que o Doug estava falando Por exemplo Se você vir aqui Desenhar uma silhuetinha de um carinha Aqui do lado No amplo dele Por exemplo Aí você tem uma É, você tem uma escala Mas ao mesmo tempo Se eu vim aqui E sei lá Desenhar Uma mão aqui Assim Automaticamente Isso aqui parece bem pequenininho É uma caixa de areia E assim Lembra que eu estava comentando Sobre composição quadrada Beleza Funciona quadrado Não tem nenhum problema Mas Às vezes Para você dar um senso de amplitude Assim Eu acho que é legal Ter uma composição Em outro formato Sabe Tipo O lance do Do robô ser grandioso A criatura ser grandiosa Eu acho que uma coisa Que ajuda bastante é Definir qual que é O ponto de vista Da cena Do tipo assim É uma pessoa Observando isso Então Se for Eu acredito que Vai ser mais eficiente Você tipo Fazer uma composição Que é tipo isso aqui Vou fazer Rapidinho Aqui Só para a gente ter uma Uma base Até porque a gente vai Tentar olhar outros lá também Só lembrando também Quem quiser Mandar Para frente assim E outra lá para trás É tipo Ter uma Sabe Uma montanha Um negócio E aí você tem A sua Cidade aqui embaixo E você tem Você Tem esse senso De escala Para o seu bicho Sabe Sim Ele vai Vai ficar Aparecendo mais Imponente Se fosse um esquema Tipo isso aqui Eu vi ali Um Precisa ter Vixe Vixe Leone Tá Aqui né Ligado Assim Dá até para melhorar Aqui O senso de escala Mas é só para Explicar mais ou menos O que poderia ser Você dar um Uma noção de que ele é muito grande Tá ligado Fazer um esquema Assim Vai dar uma intensificada Só para exemplificar O que eu queria dizer Sim Vixe calma aí Que eu acho Quero ver se migrar aí Pior que Nossa cara A minha tá Piscando muito Ó Acho que voltou Não Voltou Mas ele tá Carregado É Mas ele tá Pera aí Eu vou Agora eu vou Vou dar um jeito Para o meu molde Calma aí Ó o Matheus Tá Opa E aí gente Oi pessoas O que que tá acontecendo Com a internet aqui Ah é É a minha internet Né cara Ô novo Vocês estão vendo aí Galera E aí pessoal Foi mal pela treta Das internet aí Bom Se vocês tiverem Conseguindo ver Dá um alô Nos comentários aí Para a gente ver É Voltou por um segundo Voltando Dá um refresh aí galera Para ver se tá rolando agora F5 F5 Putz Não voltou gente Aí fica complicado hein Cara e sabe o que eu acho Que ainda Essa parte toda Que a gente ficou falando aqui Vai ficar ao vivo depois Tá ligado Vai ficar gravado Vai provavelmente Mas tá tudo bem A gente não falou mal A gente escreve um minuto Que começa de verdade No comentário do vídeo É a gente não falou mal Do Lucas Então Nem da Pri Nem de ninguém Então tá tudo bem É Bom Eu não sei que parte Que apareceu aí Matheus Você fica de olho Para ver se a galera Tá comentando se caiu Aham Eu tava aqui com O desenho do Agora Putz Até perdi o nome Do cara aqui Do Rodrigo Sala Né Desse robô gigante E a gente só tava comentando Rapidamente Que se ele quer dar Esse aspecto De robô gigante É Às vezes Mudar a perspectiva Da cena Sabe Do tipo colocar alguma coisa É Mais Relacionável Assim a tamanho Umas colunas Aqui Uns prédios Alguma coisa assim Você já dá essa noção Né Você tá compartilhando a tela Ou Opa Verdade né Era aí que Hoje a gente tá No modo noob Bom Tá aparecendo aí né Hum Tá Então Pra fechar aqui Esse comentário Poder partir pro próximo É A gente comentou Aquele esquema de Ou você Colocar um objeto Né Uma coisa Que é relacionável Tipo um carinha aqui Ou colocar uns pássaros Né Uma coisa assim Que você vai dar uma noção Do tamanho desse cara Sei lá Às vezes tem uma árvore Na cabeça dele Qualquer coisa assim Né Porque por exemplo Se você pegar Quer dizer Um outro objeto aqui Sei lá Uma mão humana aqui Muito bonita Né Automaticamente Esse cara Parece super pequenininho Né Eu não sei se tinha aparecido Isso já Mas Só recapitulando E aí a sugestão Que eu dei Seria tipo Mudar a perspectiva Né Você fazer uma perspectiva Mais baixa Tipo com ele Visto de baixo pra cima Eu acho que facilita Porque a A perspectiva Que ele usou aqui Tá Relativamente Isométrica Né Então você não tem Muita distorção Né Eu acho que seria Mais interessante Tipo Ele fica mais dramático Distorcido Assim Tipo Quanto mais Ele tiver Uma perspectiva Assim Né Maior Ele vai parecer Tá Tipo Mais exagerado Sabe Não E cara É muito louco Essa técnica De você colocar a câmera De baixo pra cima Pra mostrar A magnitude De um ser É usada nos robôs No Power Ranger Gente Isso Com certeza Toda vez que o robô aparece Ele tá de baixo pra cima Né Porque é um cara Vestindo a roupa Né De um metro e sessenta Isso É um japonês De um metro e sessenta É um japonês De um metro e sessenta Não E quer ver Ó Se você Eu Dei uma Uma gulgada Aqui no Nessas séries antigas Esse aqui Eu acho que é do Changeman Do Flashman Olha lá Como é que ele tá Ele tá meio de baixo Pra cima Não Ele tá total Meio de baixo Pra cima Né cara E outra coisa Também que a gente Falou da escala Você vê ele sozinho Beleza né Mas olha ele Com uma maquete De uma casa Na frente Isso Com certeza Tipo O fato de ter feito Uns prédios Que nem parecem prédios São só as manchinhas Assim Dificulta também Essa relação Se fosse um prédio Mais definido Também Essa relação Teria sido feita Na hora Né E alguns colocam Até a perspectiva atmosférica Né Eles jogam uma fumacinha Na parte de baixo Do robô Pra mostrar Que o robô Tá Olha a minha tela Aqui Pra você ver Cadê Cadê Uma fumacinha No pé da perna Perspectiva atmosférica Que também é uma coisa Muito importante Pra mostrar Quando é uma coisa gigante Sabe Muito útil Show de bola Vamos pro próximo Aqui Porque tem bastante gente Pra olhar Bom Esse aqui é do Do nosso querido amigo Henrique Que se eu não me engano Ele participou Da primeira sessão De melhoration De todos os tempos Caraca Que nem era O bate-papo Ilustrado ainda Eu acho Foi uma live Que eu fiz com o Lucas No meu canal E tipo Cara De um Sei lá De quatro anos Pra cá Faz tempo O trabalho dele Cresceu muito Melhorou pra caramba É bom demais Né O render Tá incrível Nesse aqui Inclusive Deixa eu ver Aqui Ele comentou Aqui Ele falou Que Mais ficou em dúvida Foi em relação A temperatura Das cores Ele Olhando agora Não se é o certo Se fiz Uma luz fria Ou quente Também creio Que a textura Da pele Poderia ter ficado Melhor Cara Eu acho Que em relação A cor Em si A temperatura De cor E tal Eu acho Que tá legal Tá com estilo Bonito Assim Não achei Que isso é Um grande problema Não Em relação A textura Da pele Eu acho Que talvez Esse contraste Aqui do Do nariz Dá a sensação De que tem muito Aquele efeito Do subsurface Scattering Sabe Quando tá passando Luz Assim Eu acho Que talvez O nariz Ele tem Tá com esse aspecto Assim De Tá passando Muita luz Nele Eu acho legal Mas ao mesmo tempo Acho que dá pra Sombriar um pouquinho Talvez a base Dele Uma coisa Que Eu vou até Colocar aqui Na minha tela Também Lembrando Gente É pitaco E vocês podem Olhar e falar Pô Acho que não Você tá falando Merda É Tem que filtrar Mas Eu não sei Se você concorda Leone Mas eu tenho Impressão De que ele Teve uma certa Dificuldade Em mostrar O que ele Quer destacar Aham Entendi Tipo Aqui tem muito Destaque Aqui tem muito Destaque Aí esse cabelo Tem muito Destaque Vou colocar na sua tela Aham Aqui tem muito Destaque Aqui tem muito Destaque A mão Tem muito Destaque E aí tipo É pra olhar Pra onde Saca Sim Eu tenho a impressão Que quando ele fez Aqui o O esboço O cabelo Ele tava muito Mais Ele tava muito Mais organizado Do que ter Todos esses Fios aqui Tá vendo E aí eu acho Que ele acabou Chamando Menos atenção Aí tipo Aqui eu consigo Olhar muito Pra esse O outro Sabe Sim Aquela coisa Do contraste Do Do simples Com o detalhado Né Aí aqui Eu vejo Muito Tipo É muito detalhe Aqui Aí aqui é Mais simples Só que aí Na hora de renderizar Tipo A luz Ficou muito Gritante E aí tem Essas texturinhas Do cabelo Passando por cima E tal E aí Uma coisa Que me incomoda Um pouquinho É a mão Aqui O fato dela Tá muito Inclinadinha É Isso é uma coisa Que eu ia comentar Com certeza Tipo Até abrir aqui Tipo Pro ângulo Que tá a espada Ali né O Pra essa mão Aqui funcionar Ela ia ter que Tá mais assim Sabe Só de Rotacionar ela Já dava uma diferença É Exatamente Nossa É isso né Cara É isso Eu acho que Uma coisa Que dá pra comentar Também Talvez é um pouco Em relação A estrutura Do A cabeça Aqui do rosto Eu acho que Às vezes Umas alterações Estruturais Vai ficar melhor Mas fala aí Donk Não Não Eu só ia comentar Que Que Tem algumas texturas Assim Eu não sei se Pesou um pouco Como eu disse Se eu não sou Um Um Experte Nesse tipo De finalização Né Mas Esse tipo De textura Aqui ó Peraí Esse tipo De textura No No braço Sabe Apontando mais Assim ó Pra baixo Se eu vejo ele De forma isolada Ele não parece Pra mim Uma pele Sabe Ele parece Que eu tô vendo Um pedaço De armadura Parece um cobre Um ouro Gasto Sabe Tá mais pra Essa ranhura Aqui Assim Acho que Tipo Tava pra ter Respeitado um pouco Mais aqui na pintura A parte da Tridimensionalidade Aqui né Nem isso Mas o Quanto a luz Tá rebatendo Também né A diferença Da sombra E da luz Dá uma impressão De metal Porque o highlight Tá muito forte Verdade O rosto Que é onde Tá pegando Realmente Muita luz Não tem um highlight Tão contrastado Assim É eu acho Que isso Que tá Que me deixa Um pouco confuso Assim né De tipo Aqui tá batendo Uma luz Mega pesada Né No rosto Só que aqui Também Aqui também Aqui também Aqui Aí tipo Eu diria Que isso é uma coisa Relativamente fácil De dar uma Uma mexidinha Assim Sobre a dúvida Que você teve Com a temperatura Da cor Você usou Uma luz branca Então ela é Neutra Sabe Tecnicamente neutra Um pouco mais Pro frio Talvez É Eu sinto que tá Mas tá bom Não é um problema Mas acho que A dúvida que ele falou Que não sabe Qual temperatura Que ele usou Na cor E etc Acho que é Por causa disso Porque é uma luz branca O que o Doug tava comentando Dos destaques Eu acho que é uma Uma Sugestão válida Às vezes é tipo Você escolher o ponto Que você quer chamar Mais atenção Eu diria que é mais Essa Essa região mesmo Aqui assim Que é onde tá Com mais contraste Já tá né Com esse canto aqui Seria tipo esse triângulo Aqui de informação É E aí o resto Dá pra dar uma matadinha No contraste Do tipo Na mão Aqui eu Tirei um pouquinho Do highlight De leve Sabe Uma coisa também Que eu tô Começando a estudar mais Pra melhorar E eu tô tentando Trazer isso Para as mentorias Também é O lance dos edges Tá ligado Do tipo Deixar uns Umas edges Mais suaves Em alguns pontos Não deixar tudo Super bem marcado Eu acho que tá Sim com Um contraste legal De edges Mas É É um esquema De A gente chama De lost edges Quando você Perde A noção Exatamente De onde começa Uma coisa Termina a outra Isso ajuda você A deixar isso Pra trás Tá ligado Você fala Você fala As bordas Isso Exatamente De deixar ela Outra hora Mais dura Outra hora Mais soltinha E tal Realmente Eu acho que Esse contraste Fica bem interessante Eu fiz De leve Aqui no rosto Por exemplo Assim Em relação A luz Eu tentei Organizar um pouco A estrutura Do rosto Com esse Tem tipo Um Esse formato Aqui assim Que pega a luz Aqui na bochecha Um pouco aqui Na Em cima do lábio Aqui né Um pouco no queixo Eu acho que Deu uma estruturadinha Legal Uma coisa Que eu sinto Que as pessoas Têm dificuldade Eu também Tinha bastante dificuldade É com essa região Da boca Aqui né Do tipo É onde que vai Como é que funciona A iluminação Se aqui tá pegando luz Onde que mais Pega luz Aqui embaixo Sabe Ó o negócio Do Zé Como é que você Tipo Trabalhando com essa Suavidade Né Você dá uma matada É E ele ajuda Também Nessa coisa Do ponto focal Direcionar Pra onde olhar Vai né Exato E aquele esquema Do tipo Se você quer Mostrar Que um objeto Por exemplo Uma coisa pontuda Você cerca Ela de coisas redondas Sabe Porque se você tiver Cercado de Outras pontas Né Você perde O destaque Disso aqui Que você queria Que fosse mais pontudo Entendeu Eu acho que isso Funciona com Com tudo no desenho Funciona com Contrastes de cor De forma De valor Também Então se você quiser Mostrar uma coisa Que é muito clara Cerca ela de escuro Por exemplo Sabe Mas assim De forma geral Tá Excelente E tipo Acho que só Com essas Pequenas Mexidinhas Assim Mais do que o Doug Comentou Eu acho que A arte Tá incrível Estou sentindo Essa vibe Rangear Assim É muito Muito foda Cara Não E ele é safado Cara Porque esse Nem é o mais Recente Dele Tem uns Outros Aqui Eu aconselho Vocês Entrarem Aí Depois Na Artstation Do Henrique Mano Ele posta Lá no Bate O Henrique É um cara Assim Que Super dedicado Acompanha o trabalho Dele Desde 2014 Que a gente é amigo No Facebook E Igual eu falei Ele foi um dos primeiros Que Mandou A arte Para Melhoration E tal E tipo O crescimento Que ele teve Nos últimos Quatro anos É incrível Lógico O mérito É todo dele Mas eu fico Mó feliz De ter Conseguido Não fiz mais A obrigação Dele Leone Sacanagem Tá muito Massa Cara Muito bom Tá legal Tá bem legal É tipo Dá uma olhada Nesse esquema De De Edis Esse lance De Edis Cara É O que separa O menino Dos homens É o que eu tô Tentando aprender A mexer agora Nossa Bem foda Bem foda Outra coisa Também que eu queria Pedir pra galera Tem uma galerinha Muito boa Aqui no No chat Eu ia pedir pra vocês Agora Vocês Parem aí Estarem no YouTube Vão no Facebook De vocês E compartilhem Essa live Isso Compartilhem a live Meu Deus Meu Deus Ryan Reigns No Brasil E comenta E quando voltar Se inscreve aqui No canal Já tem um botãozinho Aqui Coloca o sininho E dá o like No vídeo É verdade Tem 67 pessoas Assistindo E 25 likes Não tá batendo A conta não É isso aí Tem que aprender A pedir E aproveitando Que a gente Tá pedindo Hoje Lembrando que Se tiverem interesse Em ter Melhoration Praticamente Todos os dias Durante um mês Vocês podem se inscrever Na minha mentoria Que eu vou Todos os dias Do mês Que vocês se inscreverem Dar um espetáculo A gente vai ter Uma reunião semanal Desse tipo aqui No máximo Seis alunos Por turma Então é tipo Pouca gente E aí vocês aqui dentro No caso Tipo Pedindo sugestão Na hora E assim que funciona Se tiver interesse Tem o link aí Na descrição do vídeo Mandei no chat aí também É o Isso não vai ficar aqui Puxando a bola Do Leone Né Matheus Mas é um Melhor profissional Do Brasil Recomendo Eu sou o melhor Profissional Do meu bairro Isso eu garanto Três pessoas na turma É uma coisa bem íntima Bem house Recomendo Vai ser bacana A gente A gente Faz essa reunião semanal Tipo De três horas de duração Trocando ideias Sobre os desenhos Mas A ideia da mentoria Na verdade é que Você Adquirindo O seu mês de mentoria Você tem direito A entrar em contato comigo Sempre que surgir uma dúvida Fala assim Leone me ajuda aqui Nessa parada Pega uma dúvida Manda e-mail pra mim E eu vou tentar Sempre que puder ajudar Querido amigo Doug Eu Tem gente no chat Falando que vai dar like Compartilhar Quando for aceito no grupo Dá aquele recadinho lá Das pessoas Que pedem pra entrar no grupo É verdade É muita gente pedindo Pedindo pra entrar no grupo E outra coisa A gente coloca Responda a pergunta Você tem interesse na área Tem gente que coloca assim Sim Não Gente É só escrever assim Acabei de ver O bate-papo ao vivo No YouTube Sabe Ou então escreve assim Doug Seu lindo Matheus Beija minha boca Leone Que bigode Escreve isso É porque tem gente que escreve Tipo um textão Ou só escreve Não Sim Ou O mais simples Procura Eu Matheus Bittencourt Alexandre Leone No Facebook Escreve lá pra gente No inbox Ô mano Me aceita lá Meu nome é tal A gente vai lá Isso A gente arrasta você Já pra dentro lá É Fica mais fácil Fica mais fácil Tranquilo Olha aqui O Fagner perguntou Aqui Vamos intercalar Umas perguntinhas Aqui Fagner Alves perguntou Já pensaram em fazer Um bate-papo do estrato Com um bragato? Nunca Próxima pergunta É Sacanagem Pô Claro que já A gente já pensou Fazendo um bate-papo Com todo mundo E nesse Eu acho que Falando de feedback Melhorias Melhorations Estudo Não tem Ninguém melhor Do que o bragato Pra falar sobre isso Né cara É O Guilherme É um monstro É E Pra quem Não Faz ideia De quem que é O O Bragato Ele é um Jovem Que entrou Naquele desafio Do 365 Dias Né Pra fazer Uma ilustração Por dia Durante um ano Foi isso Né Matheus Foi Ele fez isso E meu Você vai lá Na página dele Procure aí Embragar Vai na página Dele E você vê Do dia 1 Ao 365 365 A evolução Dele Mano Só De você Ter o desenho Ali diário É absurda Né É absurda Com certeza E tipo Puxando 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 Sardinha aí Pra Mentoria Do Leone Mas eu acho Que é muito Válido Mesmo É o seguinte É Essa coisa De mentoria Ela parece Muito Boba Mas Mano A pessoa te dá Uma dica Que ela já bateu Tanta cabeça Né Então ela já Já tá ciente Do que você Precisa ter Ali pro seu desenho Ela te dá uma dica Que você sozinho Talvez Posse saber isso Daqui seis meses Um ano Então é muito válido Quando tem uma pessoa Ali te Direcionando Saca Falando Não, não, não Vai pra cá Vai pra direita Vai pra esquerda Vai pra direita Isso Assim Mas ao mesmo tempo É legal Comentar também Que tipo A mentoria Ela funciona super bem E assim Dos casos Dos alunos Que eu já tenho Nesses dois meses Funciona bem Pra galera Que tá produzindo E tipo Realmente tá tentando O cara chega Por exemplo Com esse desenho aqui Deixa eu pegar o nome Do rapaz Do Felipe Augusto Sim O cara chega aqui E fala Ó Eu fiz esse desenho aqui Eu tentei Sabe Tipo Me esforcei Eu fiz a composição Fiz personagem Fiz cenário Sabe Tá tudo aqui Colorei e tal Aí eu tenho aqui Muito mais Formas de ajudar Do que a pessoa Chegar e falar Me ensina aí Alguma coisa Sabe Tipo Sem ter tentado É importante O aluno Chegar com essa Vibe Assim De não Eu vou fazer E tipo Cada semana Trazer coisa nova Pra gente poder comentar Sim Vou fazer acontecer Isso Exatamente Bom Não sei se está aparecendo Na minha tela Está aparecendo Eu estou Fazendo um comentário Rápido Aqui Assim Eu acho que O principal Desse Deixa eu até Primeiro ver o que ele comentou O Felipe Augusto falou Sentiu dificuldade no rosto Não sei se a perspectiva Está correta também Queria uma dica Para fazer capas Sempre que faço Não gosto Muito resultado Acho que ficam muito artificiais Saquei Eu acho que assim De forma geral O que Mais incomoda Assim Na imagem São as saturações Acho que é A primeira coisa Que eu acho Que está muito exagerado É você ter Tipo O roxo Saturado Ao extremo Aqui O azul Saturado ao extremo O vermelho Então você tem É A arte está gritando Para todos os lados Assim Sabe Eu acho que é importante Você definir Uma gama de cores Que você quer Usar a saturação E outras Que você vai tirar Sabe E E aí em relação A contrastes Também Até porque está Tudo muito saturado Eu sempre que dá Para matar um pouco O contraste Em algumas partes E aí você Trabalhar do meio Para as extremidades Eu diria que Talvez seja Uma das dicas Mais legais Para quem está Começando Ventura digital E tudo É Tomar cuidado Com essas Extremidades Aqui Tipo O extremo Branco Aqui O extremo Preto Tá ligado Ou essas cores Com saturação Extrema Aqui Tipo Tenta trabalhar Primeiro Com as cores Mais próximas Do meio Aqui E aí você Usa essas cores Com mais saturação Ou muito brilho Para você Criar os Os highlights Sabe Os toques Finais Na imagem Eu diria Que é Mais por esse lado Sabe Mas aqui Uma coisa Que eu achei legal Que o Felipe Felipe Isso que o Felipe fez Foi que ele Já Tá ligado Nos Rebatimentos Por exemplo Ele tem essa luz Aqui E a luz Ela tá influenciando Aqui a parte de baixo Da perna Da menina Isso é legal Já tem essa noção De que Como a luz Poderia se comportar Eu acho que é mais Em relação Das saturações Mesmo Você pode ver Que só de eu Matar um pouco A saturação Já ficou um pouco Mais Agradável Sabe Sim É Acho que a parte De De cor Aí Acho que tá Tá bem resolvida Assim Tá muito bem resolvida É Acho que é mais Desenho Que tá faltando Um pouco É E Questão de material Também Sabe Pegar a referência Do real Por exemplo Você tá tendo dificuldade Com a capa Pega referência De tecido Mesmo Sabe Eu não sei Se você usou referência Pra fazer essa peça Se a referência Já era de um desenho Ou coisa do tipo Mas Pegar a referência Real De uma capa Numa situação De luz Que parece a que você quer Sabe Tipo Um personagem Com a capa A céu aberto Por exemplo Ver como o tecido Vai se comportar Com a luz Se vai ficar mais opaco Se vai refletir mais A diferença De um tecido Pro outro Tudo isso Influencia Sabe Tipo Referência É É importantíssimo Sabe Pô Total E assim Lembrando que Se você tiver Tendo dificuldade Com cor Geralmente Se você tem Dificuldade com cor Sua dificuldade Na verdade É com o valor Seria a cor Desaturada Totalmente cinza Sabe O desenho Ele tem que funcionar Desaturado Assim E uma coisa Que eu diria Aqui também É do tipo Eu estou Escurecendo A pele Dela aqui Para poder Por exemplo Feito isso aqui Eu tenho bem mais Capacidade agora De Enderizar os planos E aparecer Esses planos melhor Sabe Se eu tiver isso Um pouquinho mais escuro Em relação aos volumes Do rosto Eu acho que Compensa Dar uma estudada Na Na Anatomia De rostos E é legal Ver como Por exemplo Escultores Fazem O rascunho Do rosto Isso é muito Da hora Sabe Tipo Eu tenho Aquela arte Que eu coloquei Na divulgação Desse baixo Papo lustrado Que eu fiz Inclusive Para ajudar Um dos alunos O Felipe Vasconcelos Se não me lembra Ela Ela exemplifica bem Assim Esse lance Dos Dos planos Sabe Vou mostrar aqui A vida Cadê 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 Esse esquema Aqui Tipo É O que eu fiz Aqui para ele Na real Foi Tipo Definir as formas Grandes E depois as menores Tipo Eu comecei Com uma mancha Geral Assim Vai definindo Esses planos Tá ligado Aqui a testa Aí o nariz A bochecha Tá ligado Você vai fazendo Os planos principais Primeiro Tipo O que ele estava Tendo dificuldade Ele estava Assim Esse esquema De Você ter Várias Várias Manchas Contrastes E tal Mas está faltando Estrutura Sabe Tipo Você ter A coisa Com A blocagem Mais Tá perdendo A tridimensionalidade Do objeto Ali Isso Tipo Mesmo que você tenha Luz e sombra Na forma Aqui Não necessariamente Isso já basta Você tem que Entender Dos volumes Como essas formas Elas se encaixam E para isso Tem um esquema Que chama Asaro Head Que é um negócio Que a galera De escultura Usa bastante Como referência Olha Eu não sabia O nome disso Cara Então Foi um dos Um dos alunos Que me falou Inclusive Eu também Não sabia O nome Não E se você pesquisar Asaro Head Você acha Várias dessas imagens Que é tipo Tem essa Blocagem De forma Assim Sabe Para ver Onde que você Poderia Blocar Luz e sombra E tal É super legal Eu vi até Modelo 3D Dela No Sketchfab Vai no Sketchfab Que é um site Onde as pessoas Sobem modelos 3D Para publicar E pesquisa Asaro Head Lá Que você vai achar Ela E você pode mudar Até a iluminação Dela E tem um pessoal Com dúvida Também De como que deixa O desenho preto e branco Para checar os valores Acho que o mais simples Até de explicar Aqui É Cria uma camada Em cima do desenho Todo Pinta de preto E coloca em modo cor Ou para ter preto Ou branco Pinta de preto Aqui ó Você vai aqui No blend mode Aqui Vai no modo color Ou modo cor E aí você vai ver Ela preta e branca Sabe Então Mantenha Isso aqui sempre na mão Porque isso ajuda bastante Eu configurei um atalho Que é o ctrl y Aqui Para você configurar Isso em atalho Você tem que vir Edit aqui Preferências Aí tem Keyboard Shortcuts Aqui alguma coisa Aqui Essa aqui na verdade Keyboard Shortcuts E aí você tem Que olhar aqui Como é que faz Certinho lá Dar uma pesquisadinha Eu sei Eu sei como é que é Eu sei como é que é Você vai em Você pode mostrar a minha tela Compartilhar aqui É importante saber Esse tipo de coisa Sim Aqui ó Você vem em Visualizar Configuração de prova Em configuração de prova Você vem em personalizada E procura S gray Que geralmente é a última S gray Ok E aí você aperta ctrl y E ele já vai Para o preto e branco Automático Isso Isso Exatamente Eu estava falando Falando errado Ctrl y já é o atalho Para isso Sim Um atalho que eu configurei Na verdade Que eu estava confundindo É esse aqui Que eu faço Às vezes Você pode ir lá Onde eu falei Para configurar Se quiser Eu configurei Como ctrl alt h Virar o meu canvas Horizontal Ctrl alt h Caraca É ctrl alt h Eu coloquei Mas esse Esse não existe Um atalho Pré-definido Você tem que definir Em relação Aquele esquema De composição Acho que Só para a gente Fechar isso aqui Eu acho que Se você dar um respirinho Na composição Aqui Dar um pouco de teto Nela Sabe Ia ficar legal Tipo Porque Os braços E o corpo Ele está chegando Muito perto Das beiradas Eu acho que Compensa dar uma Obrigado Dar um respiro Nela aqui Sim Muito bom Bom É Não dá para ficar Mexendo infinitamente Nas coisas Mas a gente tem que Ir adiante O próximo aqui É do Thiago Carvalho De Oliveira Ele falou Que sem dificuldade Imaginar a direção De Da luz Eu acho que Dá para juntar Com esse do João Castilho Ele tem A dificuldade Com a anatomia Do rosto E cabelos Que tem dificuldade De acertar Eu acho que Isso entra muito Nesse esquema Aqui Do estudo Da forma Do rosto Tipo isso aqui Você ter noção Dos planos Do rosto Eu acho que Essa videl Está muito boa Esse esquema Aqui Você ter noção Desses planos Para conseguir Ter essa noção Aqui Que é mais ou menos O que eu estava Mostrando Para o Felipe Aqui Na mentoria Foi semana passada Se não me engano Bom Deixa eu pegar Aqui um desses Uma coisa Que eu senti aqui No caso Do Thiago Carvalho É que ele Ele tentou Pelo menos Se não me engano Se a lateral Está pegando Mais luz É que Provavelmente Bateria a sombra Bateria a sombra Não Não bateria a luz Tem essa cavada Também Entre a sobrancelha E o nariz Isso Isso aqui É uma sombra Mais intensa Uma coisa Que eu faria Eu aconselho É evitar Colocar Luzes secundárias E tipo Coisas do tipo Muito cedo Sabe Tenta primeiro Definir bem As formas Que você já tem aqui Sabe A sua luz principal Inclusive a luz principal Ela tem esse nome Porque ela tem que ser Mais forte que as outras Sabe Tipo A luz principal Ela tem que ser Dominante na cena Tipo Essa é uma Regrinha básica De composição Não necessariamente Sempre vai ser assim Mas fica mais agradável Quando você tem Uma fonte de luz Mais Mais definida Sabe Tipo Sim Você coloca a luz De um lado Principal Igual esse aqui E aí A outra Você fez ali Do outro lado Ela pode ser Uma luz secundária Tipo Ela vai ter menos Intensidade Sabe Do que essa aqui Nossa Eu não sei Como é que você consegue Ficar desenhando Com mancha Cara Eu acho Muito É Fícil É Aqueles Assim É difícil mesmo Mas É questão de costume Aquele lance De pensar Como Pintar Como se fosse Um escultor Sabe Que você está Você está colocando E tirando massa Sabe Eu acho Que esse Que é o esquema E por isso Que eu acho Super legal Dar uma olhada Em vídeos De escultores Escultores profissionais Galera que manja Mesmo Fazendo Porque Você vê Como que eles Organizam Esse processo É muito legal Sim Esse aqui É meio Complicadinho De arrumar Assim Mas Dá pra ter Uma noção Aqui Eu sinto falta Que Na parte do desenho Parece que faltou Um pouco de Linha guia Sabe Do rosto Fazer a linha Do eixo Central A linha Dos olhos Assim Com certeza Acho que Dá pra dar um tapa No desenho Assim Isso é uma coisa Inclusive Que é Super importante De comentar Que A pintura Não é nada Sem o desenho Em termos de Hierarquia De coisas Isso é uma coisa Que eu sempre falo Também pra galera A coisa mais importante De tudo Vai ser o desenho E do desenho Você pode Separar Aqui Nas Nas Coisas Que tem a ver Com o desenho Você vai ter As suas noções De anatomia Perspectiva Essas noções A construção De Formas Composição Essas coisas Isso aqui Entra tudo em desenho E aí Isso aqui seria Prioridade Trabalha isso Melhor que você puder Aí assim Segunda coisa Na lista de prioridade Eu diria que são Os valores Antes de colocar cor Garante que o seu desenho Ele está funcionando Em preto e branco Esse aqui Por exemplo Do Esqueci o nome Do Thiago Carvalho Ele Ele está um pouco Confuso assim Os valores Tipo Quer ver se eu Por exemplo Ver aqui Matar um pouco O contrato Aqui embaixo Por exemplo Tirar um pouco Essa luz aqui E jogar a luz Um pouco mais aqui Só pra ter uma noção Do tipo Esse tipo Esse tipo de noção De organização De valores Onde é claro Onde é escuro Na sua imagem Você tipo Deixar áreas Com mais destaque Do que outras Isso Isso é super importante Então depois Os valores Ainda não vem cor Vem o que a gente Chama aqui De Edges Ou as bordinhas As arestas Do seu desenho Isso é uma parada Que a galera É Dá uma negligenciada Assim Tipo Essa noção De Bordas mais rígidas Ou bordas mais Fumaçadas Sabe Cara Isso dá uma diferença Na arte Assim Faz saltar uma parte Do desenho Que esteja mais Destacado Só com essa noção Sabe E é engraçado Que Se tem demais De um lado Soa Sei lá Estranho Tipo Ambos os lados Se é muito Facetado Assim Fica Tipo Ah meu Deus É É aquela questão Do contraste Se você faz Muito Muita Lost Edge O que está A Edge está Está Sharp Você vai perceber De longe E o contrário Também é válido Você fazer tudo Seu olho vai No que não é Sharp Sim Aproveitar esse momento E mandar um beijo Para o nosso amigo Ed Beijo Ed 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 Anderson Ed Anderson Ed Anderson Putz Rodolfo Mandou um oi Ali também Rodolfo 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 se você for ver, tem bem essa marcação aqui, tá vendo? Pode crer, né? Tá ligado? Você fazer essa marcação aqui. Lógico que assim, quanto mais rígido você fizer essas marcações, mais masculinizado vai ficar, sabe? No caso, você quer fazer uma mulher com o rosto um pouquinho menos marcado, aí depois você vem e suaviza. Mas, de qualquer forma, é sempre importante você começar com estrutura. Beleza, vamos para o próximo. Eu acho que pro João Castilho aqui, é mais ou menos as mesmas sugestões, né? Baseado em estrutura. É um esquema. É, esse faz muita falta, as linhas guias do rosto, cara. Sim. Tipo, você vê que o olho tá muito acima do outro, o nariz tá caidinho, o lábio superior é mais curto de um lado e maior do outro. E aí fica aquela coisa também. Ah, eu usei referência e na foto é assim. mas nem tudo que é... Nem tudo no real a gente pode representar, né, cara? É. É muito estranho. Como, por exemplo, aquelas fotos de modelo que o flash da câmera é bem no meio da pupila. Você coloca isso no seu desenho, ele graficamente não funciona. É, a gente usa o real de referência, mas a gente trabalha com signo, né? A gente tem que saber o que a gente escolhe pra usar, cara. Tudo que você usa significa alguma coisa, sabe? Passa a informação. Isso. E assim, uma coisa que é legal falar sobre isso, eu lembro quando eu tava fazendo um curso de pintura digital online, eu fiz com o Craig Elliot, que é um cara muito foda, fiz na Gnobon online. E é uma das coisas que ele falou que eu achei super da hora, que mudou a minha vida, foi falar que, tipo, a gente, numa ilustração, a gente consegue enganar o olho da pessoa e fazer uma coisa que fica mais natural do que o próprio natural, assim, sabe? Tipo, você faz uma coisa que parece mais realista do que o próprio real, assim, no sentido de, você entendendo como que o olho percebe as coisas, você consegue enganar ele pra forma ficar mais interessante até do que uma fotografia, sabe? Porque na fotografia você tem limitações, você tem que trabalhar com a luz que você tem ali, mesmo que você tenha um estúdio e tal, você tem uma certa limitação, né? O que você consegue representar. No desenho, você pode fazer uma coisa que fica mais real ainda, tá ligado? É uma coisa muito louca. Tipo, esse sistema das édias, mesmo esse controle que você pode ter, isso dá uma diferença muito grande na arte, tá ligado? Bom, eu fiz bem tosco aqui, mas também baseado no que o Doug falou, realmente precisava dar uma passada de estrutura, de anatomia mesmo, de rosto. É, tem algumas reglinhas do rosto que eu acho que já ajudaria muito, assim, do tipo, a base de um, a distância de um olho pro outro é um olho, a largura do nariz ela vai ser relacionada a essa distância do olho. A boca, geralmente, termina ali próximo dos olhos. O maxilar, ele tem um corte mais ou menos alinhado com a direção da boca, sabe? Essas regrinhas, assim, às vezes ajudam também. Com certeza. Isso faz totalmente, faz total diferença. Tipo, o que eu fiz aqui ele tá meio grotesco, ainda não tá muito maneiro, mas acho que dá pra ter uma noção só do que eu tava falando em relação à estrutura, né? Aconselho ver os livros de cabeça do Andrew Loomis. É, como desenhar cabeças e mãos. Isso é tudo questão de landmarks, sabe? Regrinhas pra construir. E é do tipo, é, matar um pouquinho só esse, esse contraste mais escuro também, acho que já ia dar um grauzinho, sabe? Tá, mas tá da hora. Ó, o Rafa acabou de perguntar se a gente não ia olhar as artes da página. Vou olhar também, vou olhar. Eu até separei a sua aqui, Rafa, eu vou, eu até fiz algum negócio aqui, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá, eu vou, não vai dar tempo de ficar olhando todos, eu vou, esses aqui eu vou só comentar por cima, se vocês tiverem alguma coisa muito especial pra comentar aqui, vocês interrompem, beleza? Ah, tá de boa. Vamos. O do Rafa tá engatilhado aqui. Legal. A Jaqueline e Cristina aqui falou que gostaria de melhorar o nariz e dar uma mais textura na pintura. É, eu acho que nesse aqui, é, Jaqueline, eu acho que o feedback é mais ou menos parecido com os outros, assim, em relação a, a estrutura mesmo, se você quiser, tipo, ter uma pintura que fica mais, é, tridimensional, vamos dizer assim, acho que o feedback é bem parecido com aquele lá. por exemplo, dar uma melhorada no nariz, talvez só de você tirar essa linha preta aqui e você construir esse esquema de fazer um, um plano mais claro aqui no meio e um plano um pouco mais escuro na lateral aqui, você já dá essa desenhadinha no nariz sem precisar da linha nesse ponto aqui específico. Mas eu gostei bastante do desenho, tá bem legal. Vamos, esse aqui, eu gostei do Junior Araújo aqui, acho que ele não comentou nada, mas gostei muito das cores, hein? Tá, tá bem legal. Essa composição tá bem moebius, hein, Matheus? Lembra alguém, mas tá muito bonito, cara, as cores também. Eu não tô conseguindo abrir aqui a imagem, mas... Ah, é verdade, né, não tá dando pra abrir a imagem dele. Obrigado, Junior. Mas assim, não sei se dá pra enxergar, deixa eu chegar mais perto aqui, pra cá a pouco a resolução, mas dá pra entender aqui. Eu gostei bastante da composição, né, porque uma coisa que o Junior fez aqui que é super legal, ele fez as nuvens aqui, né, puxando a atenção pro foco da imagem, né? Ah, tá bem legal, cara, essas sombras azuladas, velho. É, o contraste de quente e frio tá muito bom. É, esse esquema de você ter buraco aqui, né, entrando a luz e iluminando aqui onde o carinha tá, né, esse contraste nele aqui, tá excelente, putz, aqui tá demais. É uma baita de uma ideia, né? Só achei que as nuvens ficaram escuras demais, assim. Elas estão artificiais, assim, por assim dizer, elas parecem que não estão obedecendo a mesma perspectiva do chão, sabe? É, a ideia que dá é que é tipo uma decisão mais gráfica, também. mais estética. Mas, se quiser fazer a nuvem com a perspectiva, passa o grid de perspectiva, mesmo que você usar no chão, você usa nas nuvens também pra fazer elas diminuindo e crescendo, sabe? Aquele esqueminha de você, por exemplo, fazer um quadrado grande aqui, um cubo grande aqui no primeiro plano e você vai diminuindo ele pro horizonte, a mesma coisa vale pras nuvens, sabe? Faz as nuvens com esse tipo de noção e vai ficar com um volume bem mais legal. Sim. Ó, o José Ronaldo Feitosa falou a dificuldade, vamos ver aqui, é, entre tantas, é de dar volume, acho que pintar como um todo. É, não tô conseguindo abrir as imagens, a internet não facilita, mas, manda o link do post, a gente vai abrindo aqui, compartilhando a tela, acho que, é, funciona. Vou mandar o link aqui pra vocês. Ó, eu abri aqui a, essa imagem aqui do, 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 mano, José. Compartilha a sua tela aí, Douglas. Espera aí. Aqui está. Show. eu acho que aquele esquema de você pensar a imagem em contrastes de escala de cinza primeiro, pra você pensar nessa questão de luz, né, tipo, de onde está vindo a luz da sua imagem, né, porque você meio que não tem isso na imagem por enquanto, né, você tem mais o que a gente chamaria de valores locais, né, que seriam, tipo, a calça é preta, sei lá, a armadura é cinza, né, mas você não tem uma noção de iluminação ainda. E aí o que, assim, uma coisa que, pelo menos na mentoria a gente faz, é antes de começar a pintar personagens muito complexos também, que é uma coisa muito tentadora, né, com materiais diferentes e tal, a gente geralmente começa com forma simples, tipo, ilumina uma bolinha, ilumina um quadradinho, sabe, pra facilitar no começo. É, outra coisa que eu sinto muita falta aqui, é essa volumetria aqui no desenho, né, tipo, se transformar aqui, se transformar aqui em elipse, né, você ter esses volumes aqui, né, tipo, isso aqui já faz uma diferença brutal já no desenho, né. É, com certeza. Tipo, às vezes, só do fato dele não ter feito, por exemplo, esse rosto aqui, eu tenho a impressão que ele de frente, ele ficaria assim, ó, ficaria assim, aí o olho ficaria aqui, se é ele de frente, ó, aí essa, essa orelha ficaria assim, aí o cabelo ia ficar assim, tipo, não dá a impressão de que aqui é uma elipse, né, tipo, não dá pra ver esse volume aqui do rosto, né. Sim. É a mão, a mão que tá apoiando a arma ali também, sabe, uma referência pra pose ia ficar bacana. Eu tenho aqui uma imagem pra mostrar que eu acho que vai exemplificar mais ou menos isso que a gente tá falando aqui. Esse aqui é um feedback que eu dei também do Felipe Vasconcelos, que é o Anguado da Mentoria, que ele fez esse personagem aqui, né. Ah, muito bom. Achei super legal a ideia do personagem e tal, e aí eu tava comentando com ele que pensar na forma em três dimensões, né, você, tipo, dá um destaque legal pro cara. E aí eu tava fazendo essa sugestão pra ele aqui, ó, eu vou colar lá pra cima. Ah, nossa, excelente. Peraí, deixa eu colar lá por cima, vai ficar mais fácil de enxergar. Tá ligado? Vou colocar aqui do lado. Tipo, pensar no, na perspectiva da sua cena, mesmo que seja um personagem parado, isolado, num fundo infinito, né, tipo, o personagem ele tem que estar encaixado em alguma perspectiva, né, e aí esse, esse, louva a Deus que ele desenhou aqui, eu acho que eu falei, cara, é ficar muito bom com a perspectiva mais abaixada, assim, sabe? É, e a galera tem que entender também que perspectiva não envolve, tipo, ai, fazer linhas do horizonte com ponto de fuga, não, perspectiva é você mostrar essa diferença de planos, né, ter um objeto primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e tal. Esse feedback aqui, por exemplo, esse aqui, eu tava falando sobre isso também, do tipo, o Victor, que é um dos outros alunos, ele tinha feito um estudo de pose, mas aí, a pose, ela tava com a perspectiva diferente da referência, eu tava explicando pra ele, esse esquema que o Doug tava falando aí, do, né, dos planos, né, de você ter essa, né, do tipo, o que tá acima do horizonte, ele tem essa curvinha pra cima, né, o que tá abaixo tem a curvinha pra baixo, imaginar como se o, mesmo que a forma, ela esteja num ambiente, um cenário infinito, né, sempre tem uma perspectivazinha, né, ter essa noção de, tipo, ah, se a perspectiva tá baixa, como é que fica o corpo, e é diferente de quando ele tá, um pouco mais de cima, sabe? Não, e é muito louco que às vezes só essa, essa indicação da curva, só isso, já resolve, já muito, né, com certeza, a perspectiva do objeto, né, só você curvar pra cima ou curvar pra baixo e não fazer reto, é tipo você desenhar uma, você desenha aqui um personagem cartoon, assim, com a mãozinha realista, ó, e aí tem muita diferença de você desenhar ele com a manga, tipo, curvadinha, assim, né, já dá um, isso já dá muita diferença, né, ou curvada pra cima, ou quando você vai fazer aqui a, a sombra de contato do personagem e você não fazer uma sombra preta reta e você fazer ela assim, ó, respeitando a volumetria, a forma, né, é a forma. É, e essa questão também do que você vê de baixo e o que você vê de cima tem muito a ver com a linha do horizonte, que muita gente negligencia também, sabe, muita gente começa a desenhar e aí ela faz um desenho que a linha do horizonte é baixa, só que aí na hora que faz o pé, a sola do pé tá reta, sabe, sim, sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm que lembrar também, existe uma linha do horizonte, sabe, ela tem que ser a mesma pra tudo, geralmente. É, eu tava... Se você vê de baixo, se você vê de cima. Eu tava fazendo esse comentário aqui em relação a isso, inclusive, o aluno tinha perguntado, ah, se o pé tá reto no chão, eu falei, então a câmera tá super baixa, né, e aí o resto do corpo vai acabar ficando mais espichado, assim, você vai acabar vendo a cabeça meio de baixo pra cima se o pé estiver reto, né. Se tiver uma perspectiva, mais normal, vamos dizer assim, tipo, olhando mais de frente, o pé, ele já vai ficar num plano inclinado, assim, vai ficar tipo esse aqui no caso, né. Isso aqui seria mais natural, vamos dizer assim. Ah, excelente. Muito bom. Bom, vamos... Eu vou começar a puxar lá do grupo, do grupo não, da página pro pessoal não... Eu posso mostrar o do Rafa aqui, que eu tava mexendinho aqui de boa? Tá fixado em você. O Rafa... O Rafa desenha pra caralho, cara. Ele fez esse bonequinho aqui, ó, que eu achei... Eu achei o conceito dele muito da hora, velho. Uns rostos gigantes, assim, na ombreira, né. Só que ao mesmo tempo, tipo, a ideia é legal, mas eu não consigo imaginar esse ser humano andando. Tipo, eu não consigo imaginar que ele vai pegar um copo d'água e ele não vai morrer porque a ombreira vai bater na cabeça dele, sabe? E, tipo, não consigo entender como é que ele... Como é que ele andaria sem se sentir desconfortável por conta da joelheira ser muito grande. E acho que o contraste tá atrapalhando um pouco a identificação do personagem, né. A você, tipo, entender o personagem e se identificar com ele também, né. Tipo, a cabecinha é pequena, mas aí aqui, tipo, é muito grande, aí aqui a perna dele é menor, tipo, eu não sei se esse contraste tá funcionando, né. Se seria mais interessante ele ter a cabecinha pequena e o corpo dele inteiro aqui ser mais robusto, né. E aqui ficar pequenininho de volta, né. Tipo, aqui é pequeno, médio e médio, sei lá, de novo, né. Não pequeno, alongado e pequeno, assim. E aí aqui é muito grande, né. Tipo, não consigo criar tanta identificação com esse personagem. Aí uma coisa que eu achei que tava sentindo falta aqui é que eu fiquei com a impressão, Rafa, de que você não fez um personagem e depois colocou uma armadura por cima dele, né. Eu acho que é o mais lógico, né, você fazer quando você tá construindo um personagem de armadura, né. Você vê se funciona a anatomia dele, né. Aí no caso eu fiz assim, ó. Eu joguei esse bonequinho pensando mais nisso, né. Com a cabeça pequena aí, tipo, o braço comprido, o tronco médio e tal, sem muitos exageros e tal. E aí depois adicionei aqui, tipo, pensando em como ficaria a armadura aqui em cima dele, né. E pensando mais numa, numa, pensando nela, sei lá, funcionando, né. Tipo, eu não consigo imaginar que esse ombro se mexe aqui, porque eu fiquei com a impressão de que aqui fosse uma coisa só. Eu achei que era tudo, sabe, é como se aqui tivesse soldado, tipo, se aqui tivesse um parafusinho aqui, eu já ia entender que esse troço ia se rotacionar, né. E mesmo assim, eu não sei se você concorda também, Leone, mas pra esse peitoral tá nessa perspectiva, ele ia cobrir isso aqui tudo, né. É, eu acho que é legal você, inclusive um bom jeito de você indicar a perspectiva é essa sobreposição de formas, né. O que tá na frente você põe por cima do que tá atrás, né. E você vai colocando a perspectiva assim. É, eu fiquei com a impressão que ele fez aqui, tipo, tão rápido que ele nem se ligou nisso, ó. Se ele fizesse uma linha guia aqui, ó, tipo, essa cruz ela já teria mudado, já, saca? Ela ficou muito jogada, né. Foi tipo, ah, deixa eu fazer aqui rapidinho aqui e tal, e acabar, né. Parece ter sido um desenho rápido no geral, né. Uhum. Tá bacana, ele tem um gesto bacana, sabe. É, o gesto do desenho tá muito bacana, cara. Eu gostei do design também, toda a armadura. é legal. Essa coisa do personagem ser esticado também, acho que pode funcionar, sabe, mas aí entra aquela coisa também, e atrás de referência. Um artista que eu acho que você ia gostar, que ele exagera muito no ornamento, e às vezes até nas proporções, é o Dead Slug. Eu mandei no chat aí agora, o Artstation dele. Mandei no chat do YouTube. Eu vou mandar aqui no bate-papo também. Eu geralmente geralmente o que eu faço, Matheus, não sei se é meio que o mesmo esquema, mas eu, se eu vou fazer um personagem mega estilizado, eu faço ele primeiro com anatomia proporcional, entre aspas, e daqui eu parto pra estilização, né. Eu vou estilizando ele até até não poder mais, né. É, eu acho que é uma boa dica essa, tipo, aquele esquema, né, de você partir do que seria mais natural e você vai exagerando, exagerando, ver até onde você consegue ir sem perder a mão, assim. Sim, sim. Acho da hora. A proporção, ela é muito importante, sabe, até quando você vai alterar ela, sabe. É, tipo, eu imagino que daqui depois dá pra exagerar mais essa coisa de, tipo, a cabeça tá assim, saca? Sim. É, você brinca com os movimentos dele aqui, assim, tipo, trabalhando ele só com linha de movimento e tal, e tipo, ah, eu vou fazer a perninha dele agora, tipo, esticadona, assim, saca? E aí você vai brincando com shapes e tal, mas... É, isso da linguagem dos shapes, acho que é super importante, assim, tipo, trabalhar sempre com forma simples primeiro, tentar fazer o personagem funcionar com forma mais simples, eu acho que é super legal. É, e a parte de volumetria dele aqui funciona bem, né? Acho que ele trabalhou bem aqui as curvas e tal, mas eu acho que, eu acho que é importante também ter esse estudo da armadura, assim, você imaginar que, tipo, mano, será que esse cara vai conseguir agachar, só agachar, sabe? Será que ele vai conseguir se sentar desse jeito? Será que esse cinto que tá na barriga dele, na hora que ele sentar, não vai matar ele? Sim. Porque, mano... Esse lance de armadura, acho que é uma discussão bem interessante sobre armaduras fantasy, de forma geral, assim, sei lá, armadura do personagem da Blizzard, você vai ver, às vezes, você fala, mano, não tem como o cara dobrar o braço ali, tá ligado? Sim. Os caras fazem uns exageros, às vezes, que você fica, se for considerar mesmo, cavaleiro do zodíaco, não tem articulação nenhuma, né, tipo, um monte de placa misturada, assim, às vezes... Sim, mas aí, ao mesmo tempo, você vê como eles solucionam, sabe? Porque, por exemplo, a Blizzard tem essas armaduras, mas ela tem animações, vê como que funcionam as animações, porque lá o personagem tá mexendo, sabe? É impressionante como que eles conseguem fazer esse feito, sabe? Cavaleiro do zodíaco, a mesma coisa, a questão da usabilidade, ela é bem bacana, assim, mas, ao mesmo tempo, ela é um spec, tipo, você pode perder um pouco de usabilidade em nome da estética, com certeza, mas é esse jogo, né, de você puxar de um lado, compensar do outro, né, fazendo esse balanço, aí. É, mas eu acho que, sei lá, é basicamente isso, assim, eu não sei se... Ajuda muito demais. Não, bora falar mais aqui, ó. Bora, bora, tem esse aqui do Rudin Santos. Ah, Rudin, eu sim, eu não vou falar nada. Olha, ele falou, quero fazer uma expressão de raiva nesse rosto, mas não consigo chegar no resultado, que o rosto não fique feio, feito ou deformado. Ele deve ser feio, provavelmente, né? cara, eu acho que o lance, assim, eu gostei dos contrastes dessa imagem, acho que ela tá bem interessante, né, a atmosfera, assim, tipo, esse lance de você ter uma região mais clara e outra mais escura, assim, acho que tá bem organizado. O Rudin, ele tá voando, mano, esse fera aí, rapaz, ele daqui, não, aguarde, daqui 25 anos, você vai ver, você vai ouvir falar. Eu quero ser amigo desses caras tudo aí, porque aí depois eles que vão arranjar emprego. Nossa, a gente sempre se comenta aqui do Hangout, do grupo do Bate-Papo dos Tratos, que nós temos três salas lá, que a galera costuma ficar lá desenhadinho e tal, e trocando ideia, e trocando experiência, o cara é quadro. O Rudin, mano, tá lá, sempre lá desenhando, tá uma máquina de produção, tá sempre finalizando alguma coisa. Esse que é importante, cara, do tipo, e assim, acho que vale como espécie de consolo, assim, pra você, que às vezes você tá desenhando bastante, e você sente que você não tá indo a lugar nenhum, assim, cara, só continua, mano, vai fazendo, e tipo, se esforça, sai um pouco da, daquele básico, zona de conforto, e vai explorando, tá ligado, que, mano, você vê os caras, hoje com a internet, né, você acompanha muita gente crescendo, assim, sei lá, às vezes no intervalo de seis meses, tipo, o cara tem um salto gigantesco. Bom, acho que aqui em relação à expressão, eu acho que uma coisa, pra ele dar um aspecto de, que tá bravo, fez o esquema da, da sobrancelha aqui, vou fazer com ele. Acho que quando você tá, você pega a referência de alguém que tá puto da vida, a sobrancelha, geralmente, ela cobre um pouco os olhos, assim, né? Às vezes você pode apertar um pouco mais o olho, sabe? Fazer o olho mais, mais cerrado, assim, sabe? Tem. É isso, é muito louco, né? Geralmente a galera não tem noção de, determinadas expressões, ela, ela muda um pouco, um pouco a proporção do rosto, né? E geralmente quando você tá meio bravo, os olhos têm a tendência de se aproximar, assim, do nariz, né? O nariz é como se tivesse um ponto ali no, embaixo ali da sobrancelha, no centro, né? E tudo fosse convergir pra ele, né? Isso, a, o nariz dá uma erguidinha, sabe? Tipo, se você, se você prestar atenção, assim, quando você faz movimento, tipo a narina, né? Tipo, a estrutura aqui vai ficar mesmo, óbvio, né? Mas a narina dá uma erguidinha, assim. É tipo o cachorro rosnando que ele levanta o narizinho, assim, né? Vamos que fosse, não tem nariz. E assim, normalmente, né? Você vai ter essa, essa marcação aqui, ela acaba aparecendo, não precisa ser super forte, tá? Mas só que, se você ter um pouco desse contraste aqui, acontece, tá? E você erguer a, essa lateral do rosto aqui, né? E ficar mais marcadinho essa, né? Essa parte. E lembrar que a questão do exagero também, Porque, por exemplo, às vezes ele tá soltando uma magia, mas ele não tá puto. Ele tá, ele tá sendo pedante, por exemplo, ele tá se exibindo. Aí, extrapola isso, sabe? Faz ele com um olhar pedante, um olhar admitido, sabe? Porque eu achei muito neutra a expressão dele. Aí não passa muito bem qual que é o objetivo dele com a magia dele. Ele tá puto? Estoura a expressão de puto. Ele tá se exibindo? Estoura a expressão de se exibindo, sabe? Que exagera. Parece que tá fazendo compra na Oscar de boa, e a pessoa pergunta, é débito ou crédito? Aí fica... É sempre bom, sabe? Você ter certeza de qual mensagem que a pessoa vai receber. Não, com certeza. E assim, acho que uma dica que às vezes as pessoas não levam muito em consideração é que tipo, cara, todo mundo tem rosto, né? Tipo, você consegue fazer uma expressão e fotografa, faz uma expressão mesmo, faz vários ângulos, faz várias intensidades e fotografa como referência, sabe? Eu acho que isso ajuda muito. Mano, referência não falta, né, cara? É, e tipo, hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso, sabe? Você faz do próprio rosto, ou com espelho mesmo, você põe um espelho e faz a expressão, e usa como referência pra você ver o que que tá marcando. Tipo, às vezes até como base, né, você faz uma expressão neutra, e faz uma expressão de raiva, e você vê tipo, ah, beleza, essa parte aqui abaixa, né, o nariz dá uma erguida, a boca, ela dá uma erguida no meio aqui, por exemplo, sabe? O olho fica mais fechado, mas é aquela questão assim de, tipo, dar uma atuadinha mesmo, assim, não faz, sabe? Pensa em alguma coisa que te deixa puto, e faz uma expressão puto mesmo, só pra ver como é que é. Porque tem aquele esquema também do sorriso falso, tá ligado? Você vê tipo, a pessoa tá sorrindo de maneira falsa, quando o olho tá aberto, sabe? Tá ligado? Tipo, geralmente quando a pessoa sorrindo, não altera o olho, né? É, o olho fica mais fechadinho, assim, quando a pessoa tá rindo, sabe? Uma coisa que me ajudou muito, eu não sei se muito vale aí pra galera, mas, pô, eu trabalhei muito como caricaturista, e estudava muito cartunzinho, né, pra pegar a expressão. E no cartun é muito exagerado, né, cara? Você vai ver a pessoa puta, tipo, a sobrancelha tá tipo, assim, ó, e o olho tá tipo, assim, ó, tá tipo, full pistolaço, né, ó, e tipo, isso daqui ajuda muito, quando você vai jogar isso pro real, você sabe um pouco onde você tem que exagerar, né, sabe que tipo, se a pessoa tá assim, ó, perda a vida, e o olho dela tá aqui assim, ó, grandão, ó, ela não tá muito o pé da vida, ela não tá muito desgraçada da cabeça. Agora, se você faz, aparecendo mais da parte branca do olho, você coloca o olhinho aqui em cima, ela fica muito mais intensa, né, ó, ela fica muito mais, muito mais brava, né, tipo, esse aqui, ó, esse aqui é meu pai, ó, ou dobra, 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 isso aqui faz toda a diferença, né, cara, essa coisa do, o olhinho, né, olha esse olho aqui, né, cara, tipo, modo berserk, né, cara, quando tá assim, é, o olho é muito expressivo, cara, com certeza, nossa, essa arte do Guilherme, é muito boa, cara, esse é o, tipo, pega essa imagem aí, o, o, o Leone, eu cheguei a comentar, quando ele postou no grupo do bate-papo, cheguei a comentar com ele, que eu demorei muito tempo, pra entender, que tinha um corpo ali, na mão do, do velho, ah, sim, aham, falei, caralho, velho, tipo, eu não sei se isso é bom ou ruim, sacou? Sim, é, eu acho que, assim, uma coisa que vale a gente frisar, né, é que a ilustração, ela, é uma história, né, mesmo que você não tenha um texto, não tendo necessariamente muita informação ali, você sempre tá comunicando alguma coisa, então, acho que a questão é sempre definir, o que eu quero mostrar, eu quero deixar isso como um easter egg, ou eu quero deixar isso visível, eu quero que a pessoa note isso, entendeu? Tipo, você pode trabalhar das duas formas, né, você pode deixar subjetivo, ou você pode deixar escancarado, mas depende da sua intenção, e é lógico que você quer que a sua intenção transpareça na sua arte, né, o Guilherme, Guilherme, qual que é o sobrenome dele? Guilherme Mota, ele falou que tava com dúvida em relação à pose, né, tipo, eu acho a pose meio sem graça, assim, que ele falou ali, então, que é uma coisa que eu acho que dava pra fazer, era ver esse esquema da perspectiva mesmo da pose, sabe? Hum, verdade. Tá ligado? Às vezes, se você jogar um pouquinho de cima, eu vou fazer aqui uma versão, uma versão, uma versão, pose, é você fazer aquele esquema da torção do... Você tá compartilhando essa tela, Leandro? Vê aí, ó. Não tá aparecendo? Tá. Desculpa, tava focado em você ali, Duque. Ah, desculpa aí, gente. Então, só pra mostrar, esse aqui é o desenho do Guilherme, tá? Então, o que eu vou comentar aqui é em relação à perspectiva, um pouco do gesto também, em relação ao gesto, eu acho que você fazer essa torção, que é tipo uma coisa muito de escultura clássica, tá ligado? De você fazer a... Você fazer um ombro mais alto que o outro, dar essa torcidinha no corpo, sabe? Né? De jogar uma perna mais pra frente, e a outra mais pra trás, assim. Jogar uma perspectiva mesmo, sabe? Na pose. Sim. Não, caraca, você fez uma coisa aí, Leone, que é, mano, é muito importante. O contraste de ombro e quadril, essa quebradinha aí. Isso, é o esquema que eu tava falando das esculturas gregas e tal, presta atenção, é sempre, tipo, o ombro tá inclinado pra um lado, o quadril tá pro outro. Isso, cara, e tem esse esquema também, né, tipo, uma perna tá pra frente, o braço desse mesmo lado, ele tem que tá pra trás, né? E esse braço mais pra frente, né? Porque é assim que você anda. Uma coisa que eu até falei pros alunos na última aula, assim, que o cara tinha mandado um desenho que o cara tava, tipo, andando assim, sabe? Ah, sim, sim, sim. Aí eu falei, mano, experimenta fazer isso na vida real, tenta andar com o mesmo braço. É impossível. Você se sente um doente mental, assim. É muito engraçado, né? Tipo, esse lance da perspectiva mesmo, né, que o Doug comentou mais cedo, tipo, tá ligado? Você pensar nisso aqui, ó, dá uma diferença no... Tá bom que eu fiz anatomia genérica aqui, né, o carinha mais gordinho e tal, mas acho que dá pra entender, né, qual que é o esquema de você ter uma sinuosidade maior também no gesto aqui do cara, sabe? Tipo, colocar um pouco de perspectiva também, eu diria que, sei lá, a perspectiva tá mais alta, talvez até um... E aí você pode pensar em como construir o cenário aqui também, né, considerando essa perspectiva, por exemplo. Sim. Perna mais pra trás. E aí o lance do carinha aqui, por exemplo, digamos que você queira fazer aparecer mais essa pessoa que tá aqui. Como que você faz isso? Bom, o esquema é você trabalhar isso nos contrastes da sua imagem, né, porque se você olhar só os valores, né, o valor do fundo aqui pro carinha, ele é relativamente próximo, ele mistura muito com o valor do chão. Digamos que você queira trazer ele um pouco mais pra visão, então você pode, por exemplo, de alguma forma, colocar o chão iluminado aqui, você pode, como você tá criando a arte, do jeito que você quiser, você pode colocar a luz entrando, você pode colocar uma raiz de árvore, você, tipo, inventa o que você quer, né, pra você mostrar essa silhueta aqui da mão do cara, por exemplo, né, e aí você tendo isso aqui, por exemplo, com uma silhueta, às vezes com a cabeça aqui, ó, visível, a silhueta é importante, sabe? Muito, né, cara? É a forma primária de como você lê uma imagem, você vai ver a silhueta primeiro, então, se você construir a silhueta do jeito que você enxerga o cara ali, você vai conseguir vender muito melhor a ideia da sua imagem, sabe? Já que o cara é muito escuro aqui, né, às vezes você dá uma iluminada no fundo, é legal. Não que você precise fazer isso em tudo, né, porque às vezes é legal também você dar uma, deixar alguns pontos mais suaves, mas se você quiser, né, se for a sua intenção, deixar isso mais visível, aí aqui você dá um ganho nesse contraste aqui, sabe? Desse lado pode tirar mesmo, desse lado aqui não precisa. Ah, mas só isso já mudou muita coisa. Aham, é. Beleza. E lembrando o esquema da pose também, tipo, dá uma dinamizada nessa pose e lembra também do esquema da perspectiva, do tipo, define mais ou menos onde estaria essa linha do horizonte e aí faz esse esquema, né, tipo, ah, beleza, minha linha do horizonte está aqui, então tudo que está vindo para baixo eu vou começar a criar essa lógica aqui, né. Aí você coloca isso nos galhos de árvore, né, você coloca isso no tronco do personagem aqui, né, deixar a perspectiva implícita, mesmo que o horizonte não esteja visível, e mesmo que seja só formas orgânicas, é importante. É. Beleza. Mostra a minha tela aqui rapidinho também, Leone, por favor. Claro. Aí. Vamos partilhar aqui. Eita, ficou grandão. Tá grande. É. Algumas impressões que eu tive, Guilherme, eu tive a impressão de que a sombra, ela está tendendo ao preto, que as partes escuras da imagem estão indo muito para o preto, elas têm pouca cor, pouco rebatimento, sabe, e isso acaba dando uma impressão de queimado na imagem. Eu não sei se sou só eu que eu tenho isso, se sou só a impressão, eu acho que está dando uma impressão de queimado, eu veria essa questão da sombra. Outra coisa, essa ilustra que você fez, ela foi para o Gwent. Então, é bacana a gente sempre analisar o layout do que a gente está tentando produzir, sabe, por exemplo, essa coisa dele estar segurando esse corpo, me lembra muito a splash art do Jax, do LoL, tá vendo que ele está segurando um cara aqui pela cabeça também? Só que no jogo, é recortado apenas ele. Agora, quando você vai ver a ilustração do Gwent, ela geralmente fica mais alta na carta, tá vendo? E o acontecimento, ele é muito simbólico. Ele é um cara pulando o cavalo, ele é o bicho caçando, a mulher soltando a magia, ele não tem tanta coisa secundária, mas quando tem, por exemplo, aqui, a coisa sempre fica no layout onde vai ser cortado, sabe? Por exemplo, tem essa família morta, mas essa cabeça desse cara aí, desse garoto aqui, quando você vem para o layout da carta, que vem o nome aqui embaixo, etc., eles continuariam aparecendo. Sim. Eles ainda têm um enfoque aqui. Então, é bom ficar, usar a referência do que você está produzindo. Por exemplo, você vem aqui, e pega as cartas do Gwent, e analisa. Analisa ela, sabe? E coloca por cima, né? Coloca como layout, né? É, tá vendo que você começa a perceber muita coisa em comum entre elas, quando você começa a analisar. Tá vendo, ó? Geralmente, a ilustração é lateral. Isso eu percebi que você fez. Seu personagem está olhando para um lado bacana, que geralmente eles usam. Ou então é bem categórico, está olhando para a câmera, sabe? É bem simbólico as coisas que estão acontecendo. Mas eu estou vendo aí, só de você mostrando aí, Matheus. Com o robô, Dog. Oh, meu Deus. Escreve no chat, que eu leio para todo mundo. Dog robô. Cara, muito, muito da hora, é? Tu orçam? Não, sim. Só tem coisa linda aqui, né, cara? O Dog vai dar o F5 dele, ele vai voltar aí. Beleza. Esclarecer para a gente. Voltei. Fala. Só de você analisar as cartas, repara que o fundo, ele não tem tanto detalhe assim, né? Ou é desfocado, ou tem fog, né? Ou pouca saturação. Pouca saturação e tal. E se analisar o desenho dele, o contraste lá no cenário está muito grande, né, cara? Sim. Tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe o valor também, né? O valor do personagem é muito próximo ao do fundo, sabe? Foi o que o Leone tinha falado também. Aham. E assim, esse... O valor do short, da saia e etc. Se você quer jogar mais luz no cara, você tira a luz aqui, ó. Tá ligado? Você selecionou a sua tela, Leone? Tá assim, né? Tá. Tá selecionado. Olha a diferença. Tá ligado? Você... Só em termos de valor, você vê que, tipo, fica mais... Mais claro o seu personagem ali, né? Você matando o fundo, sabe? É, nossa! Tem uma diferença absurda, né? É, e você pode ver que é... Sei lá, é só um ajuste no valor, não tem nada mais aqui, sabe? E já dá uma puta diferença mesmo. Né? Tipo, vê onde é foco na sua imagem, onde é o foco, que vai ser o seu personagem principal aqui. Aí você vai ter os seus contrastes maiores, saturações e tudo. E do resto, tipo, trabalha como secundário, tá? Tipo, beleza, é legal colocar uma textura aqui na árvore, mas deixa ela bem sutil, tipo, uma gama de valor próxima, assim. Aí você consegue fazer uma texturinha aqui e tal, fazer um detalhezinho se quiser. Mas é sutil, é só... um pouquinho, assim, pra você conseguir mostrar o que é aquela forma ali, tá? Bem foda, velho. Bom demais. Legal o design do carinho também. É, o design também. É muito bacana. Tá bem foda. Deixa eu ver, o pessoal comentou alguma coisa aqui. Tá falando do Hangout, né? Matheus respondeu tudo aqui. Sim, sim, tô de olho, hein? Bom, tem esse aqui do Tony Oliveira, ele falou, fiz essa ilustra pro desafio 2Minds, onde era pra fazer uma forma de Wargame, dando destaque, obviamente, a minha... Desafio o quê? 2Minds? Desafio 2Minds. Isso é concorrente, não pode falar, Leona. Não pode, não pode, sacanagem. Coca-Cola e Pepsi. É, o desafio Pepsi. É, o desafio Pepsi. Eu lembro desse desafio, que o esquema é, tipo, fazer o... Você tem que fazer você, a versão, lobisomem. Tipo, aí ele se desenhou aqui, como se fosse um lobisomem, dentro de uma caverna, jogando com os caras. Bom, eu acho que, nessa arte aqui, voltando a essa questão de foco e tal, eu acho que dá pra trabalhar, daria pra trabalhar a iluminação, né, de um jeito que você, o seu personagem aqui, que seria o foco da imagem, né, fica mais evidente e o resto fica mais... é... secundário, sabe? Do tipo... Termo de composição mesmo. Vou fazer uma alteração super simples aqui, que também não dá tempo de... fazer nada muito. Dá, pô, a gente vai ficar até 3 da manhã. Você viu que tem um dolly aqui, né? Cadê? Tem um dolly aqui, ó. Nossa, mas peraí, mas aí... Puta merda. Aí o Tony ganhou meu coração agora. Vou fazer esqueminha simples aqui, ó. Eu vou aumentar o seu carinha, eu vou diminuir um pouco esses aqui, tá? Só pra gente ver a diferença que isso já dá em termos de... Opa! De hierarquia, sabe? E aí, assim, o lance dos contrastes, ó, tipo, aqui eu já tenho uma noção maior, né, do que é o meu foco aqui, né? Sim. O personagem aqui. E aquele esquema dos contrastes, né, você começa, por exemplo, a definir... Ah, eu... Aqui, no personagem principal, eu vou ter umas áreas mais claras, mais escuras, né? Vai ter mais detalhe aqui, né? Você vai ter aqui um monte de detalhamento na armadura e tudo. E de resto, esses caras aqui no fundo, por exemplo, dá ou pra jogar uma sombra em cima deles, né? Ou você... Dá uma outra forma de dar uma omitida nos caras, sabe? É, e essa luz e vela aí também, o fato de ela estar num... num ambiente mais clarinho também, ela não... Não funciona. Não funciona muito, né, cara? É, a não ser que, tipo, aqui, por exemplo, daria pra escurecer pra você justificar essa luz de vela aqui, né? Sim. Às vezes, dá pra escurecer aqui, ó, você chama atenção mais pro seu cara, é como se tivesse uma outra luz aqui, secundária, que tá iluminando ele, e aí você usa essa luz de vela pra só fazer um... um recorte nesses carinha aqui, ó. Pois é. É só você fazer um esqueminha assim, ó, pra você indicar que você tem outros personagens, outros jogadores, né, você pode fazer um pouco disso, mas aí você trabalha o foco no seu personagem, né, que é o foco da sua imagem. Eu ia fazer exatamente isso aí, Leandro, mas pode ir fazendo aí. É, reforçar de novo a importância do desenho também, né? Isso, o conceito da pintura, a questão da estrutura, a estrutura do focinho, não corresponde a dos olhos, aquele segundo dedo na mão ali, ele parece... Muito fino, né? É, muito fino, muito curto. Sim. É, aquele esquema do tipo... Claro que você tem vários aspectos pra falar de cada imagem, mas, realmente, o desenho, ele é sempre o número um, assim, né? Você pode ter uma pintura simples, mas se o desenho estiver bom, cara, tá tudo certo, sabe? Mas você pode ter a pintura que for, se o desenho estiver estranho, não tem pintura que salve, sabe? É tipo fazer um prédio que foi construído em cima de uma areia de praia. Fica essa crítica aí pra Santos. Basicamente é isso. É tudo torto. Uns prédios lindos. Tudo torto. O Aaron Blaze tem um vídeo super legal que é o Aaron Blaze que é um dos caras que animou o Rei Leão. O cara é super foda. Ele tem um canal no YouTube que dá uma pesquisada. Ele fala sobre sempre prestar atenção em perspectiva, ele desenha a cabeça de um leão e tal, mostra mais ou menos como é que é o método dele e tal. É super legal. pegar o canal dele pra jogar no chat pra galera. Aaron Blaze. Esse cara é meu. Aaron Blaze. Ele é o diretor do Irmão Urso que é o filme preferido do Doug na Disney. Olha. Ele desenha o urso foda-me. Agora não, Matheus. É muito bom, Doug. Eu não sei como é que você não aceita. Eu só brinco de que eu nunca assisti esse filme, cara. Ai, meu Deus. E nunca assisti. Cara, a última animação 2D da Disney, não é? É o Irmão Urso? É, o Irmão Urso. Cara, eu lembro que... Eu achava que era a princesa e o sapo. Não, é verdade. É verdade. Teve... Foi depois isso. Mas a última animação, a última animação boa acho que foi o Irmão Urso. Caraca. Nossa, mas a SESC hoje... Não, não. A última... É porque a princesa e o sapo em questão de animação... Não tô falando de história. De animação, ela... Nossa, tem uns negócios lá muito bizarro. Ah, eu não lembro mais. Eu lembro que eu amo aquelas moscas, cara. As duas mosquinhas lá que são top. Mosca é top, né? Mosca é da hora. Mosca sempre é bom. Se tem mosca, é sinal de que tem comida. Ou não, né? É, mas não... Que não é comida boa, né? É, mas... É, tipo... Comecei a mexer um pouquinho aqui na estrutura do carinho. Acho que o Matheus falou... Só essa coisa da mão já deu muita diferença. Mão é uma coisa que é complicado mesmo. E não tenha vergonha de tirar foto da sua própria mão e usar como referência. Tipo, às vezes é difícil você olhar pra própria mão e enxergar numa pose, né? Mas se você colocar a câmera você consegue tirar mais ou menos pra você ter uma noção, sabe? Vou procurar uma história com um link da hora aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Leone, eu acho que a gente tinha que fazer um dia um bate-papo só pra falar do uso de referência. Sim. Só pra isso, cara. Eu, sério, eu faço questão de mostrar um monte de coisa minha que teve referência, teve foto por cima e não sei o quê. E, cara, eu, sinceramente, não tem vergonha de ser não. Não, não tem que ter mesmo porque, tipo, você vai ver, sei lá, se o Leonardo da Vinci usava referência, quem é você, tá ligado? Nossa, bem isso, né? Tipo, mano, todos os grandes mestres da história, se for ver, os caras usavam referência. É que tem muita gente que acha que referência você, ah, você tá roubando, ah, não sei o quê. Ou até mesmo, tipo, eu faço muito storyboard publicitário. Pra quem não sabe, storyboard pra publicidade, né, pra você fazer aquele desenho antes dele se transformar num comercial, você tem que fazer um desenho ali pra o cliente aprovar. Geralmente, é um prazo absurdo que eles pedem, né? Tem dois dias pra fazer uma quantidade assustadora, assim. Cara, eu não tenho tempo de, ah, eu vou desenhar um cenário. Mas eu, tipo, eu não me preocupo em saber como construir um cenário? Claro que não. eu tenho essa preocupação. Até porque você pega, às vezes, uma foto, coloca por cima, se você não souber construir aquilo, você não vai conseguir copiar, de certa forma. Você não vai conseguir simplificar a forma também. Tony, crava na minha tela. Crava na minha tela. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Aqui, ó. Isso é o devlog do League of Legends. meio que um devlog. E essa parte é só de fazendo um splash art com fotos de referência. Olha isso. Caralho, muito bom, hein? Só, ó, com textinho. Olha a mãozinha. A mãozinha. Total. Olha só. Não, olha esses rádios de luz. Olha esse... Olha isso, cara. Olha esse brother, cara. Não, melhora. Melhora. Vocês não estão entendendo. É muito útil isso, cara, de tirar a foto. Ó. Nossa, é uma foda, cara. O cara constrói até a situação de luz da imagem, tá vendo? Sim. Caralho, que absurdo, né? Olha essa pose. É muito maravilhoso. Olha essa pose, cara. Cara, é assim, se você for pegar o celular de um cara desse, você vai ver várias dessas fotos engraçadas, tá ligado? E não tem nada de errado, sabe? Faz mesmo foto de referência. Olha isso, ó. É até divertido. Olha. Caralho, bom demais. Só meter o vestido de pelúcia no sofá, gente. Pelo amor de Deus. Ó a cabeça. Ó, daquela que eu tinha mostrado. Vou jogar esse link no chat pra galera. Nossa, é muito legal isso daí, né? Muito bom esse link, cara. E assim, você, tipo assim, se você não tem amigos, você é uma pessoa solitária, você pode tirar foto de você mesmo mil vezes. tá ligado? Eu vou mostrar aqui um que eu fiz pra Riot, inclusive. Ô, louco! Que ver, opa, Olha a responsa. Quanto mais é, todo mundo pode falar um negócio desse, hein? Tá vendo só? O que eu fiz pra Riot. Mas é tipo assim, eu precisava fazer uma parada com uma perspectiva legal, né? Tipo, e é uma cena complexa, né? Olhando isso aqui, você fala, pô, eu preciso desenhar quantos personagens tem aqui cinco, mais uma galerinha pra pôr ele. Essa referência do Leão, Leão, você já mostrou isso. Tem um Leoninho aqui também, né? Olha lá, olha só! Aí, qual que é o esquema, Deixa eu ver se eu acho aqui? Se liga... Gente, você prepara, hein? Você prepara, hein? Meu Deus! Caraca! Tá vendo, Miguel? Leone, como é que você fez isso? Cara, eu tenho muitos irmãos gêmeos. É muito, Leone! Eu vou explicar como é que eu fiz essa referência. Eu coloquei a câmera na cozinha, no canto, na minha GoPro, e aí, tá vendo aqui que eu tô com o celular na mão? Isso aqui é o disparador da câmera, né? Pra eu dar o play aqui na parada, tá vendo? Toda hora eu tô com o celular aqui. É como se tivesse apertando a tecla ou no teclado, mas eu tô dando o... Tirando a foto, no caso, né? Você pode fazer o temporizador também. Eu adianto que faça ela em você porque ela tá dando suave. Tá pulando, tá? É, tá pulando. Bom, qual que é o esquema aqui? Tipo, eu... Eu coloquei a... Pera aí, não, pera, pera, pera. A gente riu um pouco. Cara, é muito bando. Essa imagem, sério, eu queria essa imagem estampando no meu quarto. A sua capa do Facebook, pelo amor de Deus. A sua capa do Facebook tem que ser essa, Leônio, pelo amor de Deus, cara. Jesus. E eu tenho uma camiseta aqui como a sua. Gostei, gostei. Prossiga. Qual que é o esquema? Tipo, eu não tenho uma mesa gigante, né? Nem muitos monitores. O que eu fiz, eu coloquei a mesa mais perto da câmera e tirei uma foto. Coloquei mais pra trás, tirei outra foto, coloquei mais pra trás. E depois eu fiz uma montagem, Tipo, reduzi, aumentei, usei o Orp, usei um monte de coisa, né? E aí pra plateia, inclusive, tem uns perdidos aqui, tipo, ah, fui copiando e colando, sabe? Porque, cara, você tentar fazer uma coisa com uma perspectiva dessa, que tem um monte de personagem, você tem os caras tendo uma pose e tal, você colocar tudo em escala, é difícil, sabe? Tipo, lógico, você pode tentar fazer tudo na mão, mas às vezes você tem um prazo, você tem que resolver o problema do cara, você não pode ficar enrolando mil anos, sabe? Então... É, você tem que pensar que, meu, você ia ficar, sei lá, 8, 12 horas pra organizar o desenho e depois tem as outras horas da pintura, mano. Isso. E aí, tipo, mano, não vai dar, cara? Aham. Não vai dar. Por exemplo, teve um outro que eu fiz nessa série, tá no site lá da... Como é que é do... C... Caralho, como é que é o nome? CBLOL. Não é do CBLOL, é do... Eles têm um programa de estimular... Acho que é Unilog, que é de estimular o jogo do League of Legends nas universidades, tá ligado? Tipo, um programa. Eita. Esse esquema aqui, ó, que eles queriam... A gente vai na vagabondagem. Beleza. Esportes digitais. Claro que é. Tem outro Leone aqui, ó. E qual que é o esquema? Esse aqui eu coloquei a minha câmera em cima do armário e esse aqui eu não tenho mais a referência, mas aí eu sentei no chão e eu fiz todas as poses também, tipo, eu tava um passo pro lado, fazia outra pose, fazia outra pose, até construir mais ou menos, do tipo, não quer dizer que tá tudo exatamente do jeito que eu tirei. Lógico que você tem que desenhar e também não adianta nada só usar a fotografia porque você tem que manjar de luz e sombra, né? Você conseguir entender os planos do rosto e coisas do tipo, né? É, mas é o que eu falei, independente de você colocar por cima da foto, se você não tem noção de desenho, você não vai conseguir copiar, cara. Não vai ficar bom. Senão, mano, é engraçado isso, né? O pessoal, ah, você passou por cima. Mano, se fosse tão fácil, mas teria um ilustrador saindo pelo ladrão, lembrando que você tá trabalhando, né? Você precisa de eficiência, sua hora custa dinheiro. Exatamente, né, cara? Bom, vamos ver mais um aqui. A gente tá, já tá com duas horas já, hein? Vamos ver só mais uma, hein? É, vamos só mais uma, que eu tô com fome. Tem que pedir comida. Só comentar rapidamente, esse aqui da Gabriela Nascimento, esse aqui é sacanagem, hein? Olha essa coisa linda. Tá bem legal, né, cara? Eu acho que, hein, Gabriela, o que daria pra se beneficiar aqui nessa imagem, é você trabalhar um pouco essa questão dos édias, que a gente comentou mais cedo, do tipo, você ter algumas regiões da arte, principalmente aqui embaixo, por exemplo, deixar essa aresta aqui, né, essa bordinha mais suavizada, tipo, aqui atrás, assim. Você vai, tipo, perdendo o contraste dessas áreas, né, tipo, em termos de definição da linha, porque aí você vai chamar mais atenção pro topo dela aqui, que é como está o seu foco, tá? Sim. Eu acho que também ali na parte da base, o brush ficou muito pequenininho, né, tem muita textura ali, desnecessária ali, né? Qual parte você tá falando? A parte da roupa ali embaixo. É, pode ser. Você vê que as pinceladas tão pequenininhas, assim. Eu acho que o cabelo mesmo, essa questão das fibras aqui, do músculo, eu acho que você não precisa necessariamente riscar tanto, assim. Uma coisa que ajuda bastante é do tipo, você colocar do tipo, às vezes, só onde a forma tá girando, sabe? Onde você tá indo da luz pra sombra, você coloca umas fibras dessa, você deixa marcado, Você coloca umas no highlight, mas você não precisa necessariamente riscar todas as fibras, sabe? Você acaba perdendo a forma principal, assim, eu diria, sabe? É. E o foco também é prejudicado, né? Porque você começa a olhar, tipo, você abre o desenho, a primeira coisa, você olha um cotovelo, tipo, acho que não era pra olhar pro cotovelo, né? É, e outra coisa sobre esse cotovelo também, é, eu tomaria uma decisão diferente de deixar ele mais angulado, saca? O fato de você ter deixado o antebraço meio reto e o músculo suavizando a curva do cotovelo faz parecer que o braço é um parêntese, sabe? Ele tá meio arredondado, eu deixaria ele mais angulado, ainda que esteja anatomicamente correto, isso é da hora, eu tomaria a decisão de botar a ponta ali do rádio mais pra fora, sabe? Isso, deixaria esse ângulo mais duro. E também o contorno do cabelo ali na parte mais clara do background, ela criou o contraste com a sombra, eu acho que não ficaria uma sombra, pelo contrário, eu acho que ficaria mais claro, né? O recorte do cabelo dela ali, com o fim. isso da hora é fazer aqui um ring light, né? Isso, quando a luz atravessa o cabelo fica super bonito inclusive esse efeito. É. Fazer assim, e aí assim, você jogando os fios aqui só, sabe? Você consegue suavizar esse contraste aqui no meio, sabe? Você não precisa estar super definido, todos os fiozinhos aparentes. Sim. É, exatamente. Fica mais bonito inclusive. Exato, e isso entra de novo naquilo que eu falei, né? Trabalho, é otimizar a sua hora, sabe? É dinheiro. Você não precisa passar tanto tempo indicando cada fibra do músculo, sabe? Procura maneiras de representar isso. Eu acho que tem esquema de, tipo, de foco mesmo, né? Do tipo, o foco com certeza não é a quantidade de fios que vai ter aqui, né? Vai ser mais essa região aqui da cabeça, aqui do rosto, um pouco dessa musculatura. Eu acho que, eu diria que essa região aqui, talvez, você pode trabalhar bastante, né? Descontraste, um pouco do cabelo aqui, mas de resto, né? Você vai suavizando esse detalhamento, sabe? Uhum. Isso aí, cara, tá muito da hora. Tá muito bom isso. Muito bom. Pô, a galera, no geral, tá com um nível muito alto, né, cara? Sim, sim. Não, a galera, tipo, dos anos pra cá, tem aparecido muita gente apelona, você fala, mano, de que bueiro tá saindo tudo isso de gente, cara? É muito impressionante. É, Una, rádio é do outro lado. Una, é isso aí. Boa, garoto. Isso aí. Eu quase falei tíbia, porque eu gosto muito do jogo. Eu lembrei que tíbia é da perna, porque fica do lado da fíbula. Mas só que você ia ser muito velho, falar de tíbia. Ah, eu tenho, eu sou um bebê. Ó, esse aqui, da Vanessa Rezende, vai ser o último que a gente vai comentar hoje, infelizmente, mas eu achei super interessante a narrativa e tal. Eu acho que o que daria pra comentar aqui é um pouco em relação ao gesto em si, né, a anatomia do personagem. Talvez um pouco dessa perspectiva, eu acho que esse beneficiaria de ter uma perspectiva mais... Vem. Jogar aqui rapidão. Peraí, 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 peraí. Acabei de ver aqui um comentário aqui do Matheus, o outro, não o Matheus Bittencourt? É, isso não tem H. É, o Matheus sem H falou aqui, tô me sentindo um lixo agora, kkkkk. não se sentiu. Não, não faça isso, não faça isso. Não façam isso, continue estudando, tudo ao seu tempo, cada um tem o seu tempo. Isso, tipo, inclusive, assim, se alguma coisa do que a gente falou, que eu falei, pareceu grosseiro, uma coisa assim, em momento nenhum a gente quer estimular, viu, é, tipo, galera, todo mundo tem dificuldade, problemas no desenho, eu tenho também, do tipo, várias coisas que eu faço até hoje, tipo, uma pessoa mais experiente vai ter um monte de críticas pra fazer, e é normal, sabe, a gente tá sempre em processo de evolução, não existe esse negócio de, ah, eu sei desenhar, tá ligado? A gente tá sempre aprendendo mais e mais. E mais experiente ou não, sabe, às vezes uma pessoa que, entre aspas, não é tão experiente quanto você, pode sacar uma coisa que você não saca também, sabe? Isso, e assim, é tarde, tá aberto, saco. E não se esponha, cara, pega seu desenho, posta no grupo lá, e abre os braços pras críticas que vai vir. Com certeza, e pede pedindo, assim, posta pedindo sugestão mesmo, tipo assim, ó, eu fiz esse desenho, minha intenção era essa, e essa é a tela, né, tipo, eu fiz pra... O que vocês acham sobre tal coisa e tal coisa pra... Isso é uma coisa que falta muito no grupo, que eu acho que muita gente não entendeu, é a ideia de, é isso aí, tipo, pedir sugestão de qualquer tipo de desenho. Por exemplo, tem muita gente que se sente intimidada, vendo os desenhos da galera que faz muito render, aí acha que tem que só fazer assim, não, cara, eu faço o desenho mais chapadinho, o Matheus faz muito a pixel art. Eu faço pixel art, cara. Tipo, não tem nada a ver, tipo, não tem essa de, ah, que o pessoal só desenha desse jeito. Não. Tem espaço pra todo mundo, tem área pra todo mundo, tem especializações, tem uma série de coisas, né, cara, você pode aprender com o cara que faz render, você pode aprender com a pessoa que faz cartoon, você pode aprender com a pessoa que só faz cenário, sabe, cenário pra animação, cenário pra, sei lá, pra série, ver que seja também. É, tira, vamos tirar da cabeça essa coisa de querer validar a crítica, sabe, analisa a crítica pela crítica. Eu já vi gente que recebe uma crítica e vai atrás do portfólio da pessoa pra ver se ela desenha bem e se a crítica dela vale, sabe. Exato. E não é isso, sabe, a crítica, ela existe isolada de quem disse. Você tem que ver se você tem pelo seu trabalho. A crítica, ela vai machucar sempre. Não é, ninguém fala, eu adoro ouvir crítica sobre o meu trabalho. Não, cara, a crítica é pra incomodar mesmo, é pra te cutucar pra você, opa, peraí, será que eu tô chegando nisso do jeito certo e tal? E se você não gostou da crítica da pessoa, é muito simples. É só você não aplicar. Você não precisa entrar num pufão de discussões com a pessoa, né. É, tem um pensamento sobre isso que, tipo assim, muita gente coloca o desenho à frente de si. E aí, quando você ataca o desenho, entre aspas, ataca o desenho da pessoa, você atinge ela também. Então, evita fazer isso, saca. Separa você do seu desenho. Aquele, você não é o desenho que você fez hoje. Tenha na sua cabeça que você é o desenho que você fez hoje. É o que você quer fazer amanhã. O que você fez hoje é o que vai ser detonado pra você conseguir fazer o de amanhã. Entendeu? E o de amanhã já é o próximo. De próximo e próximo e assim por diante, cara. Tipo, não, não, não leva pro pessoal crítica com trabalho, etc. Ao mesmo tempo, existe gente que, que é grossa, que não sabe falar, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É, até entende todo tipo, né, cara. É, e sem negatividade, gente. Quando vocês começam a pensar positivo sobre o que vocês fazem, as coisas começam a acontecer, sabe? E esse desenho é de quem mesmo, Leone? É da Vanessa? Vanessa Rezende? Inclusive, eu tava falando aqui, eu tava com o microfone mutado, né? Ah, parabéns. É muito enumerável. Bom, tava concordando com tudo isso que vocês estavam falando aí, é isso aí mesmo, e do tipo, é, ao mesmo tempo, é, é, é super natural, tá? Você se sentir meio, pra baixo, às vezes, falar, putz, sinto que eu não tô evoluindo, que meu desenho tá meio estagnado, e isso é normal, tipo, eu mesmo sinto isso, às vezes, quase todos os dias, e, o, esse lance da comunidade mesmo, e tal, ele é uma, uma coisa ótima, porque você, vê o que, o que que tá, tá sendo feito, e, tipo, consegue aprender muito, é, estando num meio, onde as pessoas, são melhores que você, e tal, mas, ao mesmo tempo, pode parecer meio intimidador, uma coisa que, que a gente fala, desde o início do bate-papo ilustrado, é do, tipo, não considera, o conjunto da internet, como o seu, é, rival, tá ligado? Porque você vai perder, não importa como bom você seja, o conjunto de todos os ilustradores do mundo, é melhor que você, tá ligado? Então, tipo, a questão é, sempre se comparar, com o você de ontem, do, tipo, eu quero melhorar, em relação ao que eu era ontem, e essa única competição, que você tem que ter, sabe? Então, aí, você vai, tipo, melhorando o seu desenho, com essa, com isso em mente, tá ligado? Alô? Oi, calma aqui, tá me ouvindo. Não, tá, só pra saber, você não tinha caído. Tá impressionado com a sua fala. Bom, o que eu tava, querendo sugerir aqui, pra Vanessa, né? Uhum. era desse esquema de, às vezes, dar uma, trabalhar na nossa perspectiva, né? Tipo, uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas acho que vale refrisar, é do tipo, evita desenhar tudo retinho, embora esteja sendo visto de cima aqui, Tipo, ele tá, como se fosse uma vista aérea. Imagina um certo ângulo nessa perspectiva, sabe? Eu fiz isso, dei uma deitadinha nele aqui, e tô pensando, né, como é que ficaria essa pose, né, esse personagem, com um pouco de ângulo, assim, sabe? Às vezes, tipo, você ergueu o pé dele aqui, ó. Ah, muito bom. Tá ligado? Fica mais, mais dinâmica, né, a pose. Isso, falando sobre crítica, em 2015, eu fui no, no Creative Juice Expo, que foi um evento que foi lá em, Curitiba, né? e eu peguei uma crítica com o Mike, né, tipo, tinha lá o Daniel Luvizzi, o Anthony Jones, e o Mike Azevedo fazendo crítica, e o Mike deu uma olhada no meu trabalho. E uma das coisas que ele falou pra mim, que ficou muito na minha cabeça, e eu sempre comento, quando eu tenho a oportunidade, é do tipo, esse esquema do, evita, é, silhueta perfeita, tá ligado? Do personagem 100% de lado, assim, ou 100% de frente, tipo, ou a mão mesmo, às vezes, tipo, ele criticou numa arte minha, que o cara tava com a mão perfeitinha, assim, sabe? Tipo, cara, põe um angulozinho nisso, não deixa planificado, sabe? Sim. E, e também uma parada que ele falou, que, só pra comentar, tipo, eu tinha um personagem que ele tava, tava aqui assim, aí ele tinha um braço segurando uma espada, assim, na verdade, acho que um segurando o escudo, e outro segurando a espada, assim, tá ligado? E tava muito simétrico, os dois coisas, assim, sabe? Ah, sim, sim, sim. Isso é uma parada pra cuidar também, né? Tipo, sempre dar uma olhada nisso, criar um balanço, um certo, é, tirar um pouco dessa simetria, que é viciante, assim, a gente tem muito essa questão de, querer deixar tudo simétrico, né? Ele é muito tentador de deixar tudo organizado, dá uma quebradinha nisso, cara, isso dá uma diferença absurda, sabe? Então, só pra ter uma noção aqui, ó, que eu tava... Nossa, muito legal. Tá ligado? Não, e só, só de você colocar a canela mais visivelmente em primeiro plano, e o pé, sabe? Isso já é um trabalho de perspectiva muito grande, né? E aí, assim, o chão, embora ele seja uma neve aqui, você trabalha ele na pincelada, pra você indicar essa perspectiva, sabe? Você vai trabalhar ele como se você estivesse pintando esse grid aqui, ó, né? A pincelada, a direção da pincelada é importante, então você vai trabalhar isso aqui, sabe? Você vai indicar essa perspectiva, mesmo que seja só um chão reto, liso, tudo, né? Fazendo esse tipo de dinâmica, assim, né? Obrigado? Boa, muito bom, muito bom. Bacana. Bom, acho que a gente fechou por hoje, né? Criança, sim. Galera, muito obrigado por estar bem, certo? O link... Sim, sim. É, e esse, acho que esse senso de comunidade...